Fala aí galera do canal You Lose Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening E dessa vez eu quero estar mostrando para vocês todas as novidades que chegaram no jogo nessa quarta-feira dia 15 de janeiro de 2020 Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal Eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, mais uma quarta-feira e mais algumas novidades chegaram aqui no jogo E como eu já tenho feito há um tempo aqui no canal, eu quero trazer, eu quero mostrar para vocês todas essas novidades E também como fazer para passar de alguns eventos que chegaram aqui no jogo Então vamos lá, de cara quando a gente entra no jogo nós já temos aí o anúncio do novo banner de invocação temática E começa nessa quarta-feira que é o banner duplo do Xion de Ares e do Doku de Libra Lembrando que aqui no canal já tem a análise completa desses dois cavaleiros E se você está querendo algum deles e não sabe como eles funcionam, dá uma olhada Vou estar deixando o vídeo, os dois vídeos aqui em cima no card Ou se você ainda não encontrar, quiser assistir esse vídeo todo Você pode estar dando uma olhada na playlist de Sensei Awakening Porque os vídeos vão estar lá sim O interessante é que a gente não precisa ficar preocupado em pegar tanto o Xion quanto o Doku agora Porque eles vão ficar no hall dos cavaleiros de invocação avançada aqui do jogo Então enquanto você está indo atrás de qualquer outro cavaleiro como o Shakara Yashiki ou o Evil Saga Você tem a chance de ganhar o seu Doku ou de ganhar o seu Xion ou até mesmo de ganhar os dois Beleza? Então guarda as suas gemas avançadas Guarda porque está vindo aí Evil Saga, está vindo aí a volta do Seiya com a armadura divina Do Iki com a armadura divina Então é interessante a gente ter gema avançada E a gente pode estar conseguindo o Doku ou o Xion depois Continuando aqui, nós temos aí o anúncio do novo conteúdo Que é um conteúdo, o primeiro ali que é 5 dias de compras acumuladas É um conteúdo Pay to Win para a galera que gasta dinheiro aqui no jogo Temos aí a festa fantasia no castelo Einstein Que é como o evento de Halloween que nós tivemos Que a gente troca o nosso avatar Fala com um NPC aqui dentro do jogo E a gente recebe uma recompensa E temos aí também o anúncio do novo cosmo Que é o livro dos mortos Continuando, temos o anúncio do início do novo evento Que é o capítulo do eclipse da saga de Hades E a gente vai estar acompanhando também daqui a pouquinho Bom, de cara vamos dar uma ida lá no cosmo E vamos vir aqui em cosmo lendário Para a gente poder olhar o novo cosmo Livro dos Mortos Está aqui a artezinha do cosmo Eu ainda não tenho, como vocês estão vendo aí E vamos ver aqui Atributo principal é ponto de vida Efeito especial Concede 20% de ataque físico e cósmico Quando uma unidade aliada morre Duração de 3 rodadas E recupera 20% de pontos de vida O excesso de cura é convertido em um escudo Esse cosmo aqui Ele é perfeito para o Máscara da Morte de Câncer Então se você quer tirar o Máscara da Morte do seu inventário E colocar ele na sua equipe principal Ou até mesmo secundária Agora é a hora Com esse cosmo aqui O Máscara da Morte vai ficar muito mais forte Beleza? Bom, continuando aqui Nós temos a chegada Do novo capítulo da saga de Hades Do evento da saga de Hades Que é o capítulo do Eclipse A gente pode estar vindo aqui Antes No capítulo do contrato Para a gente poder resgatar os nossos prêmios De acordo com o atributo Do cavaleiro Do jovenzinho Que nós escolhemos Depois disso A gente vem aqui No capítulo do Eclipse E o jogo vai perguntar Qual lado Que a gente quer escolher Se a gente quer proteger Atena Ou se nós queremos Dar a nossa devoção A Hades Eu vou estar escolhendo De acordo com O que foi O último evento Lá da Atena Contra o Poseidon Todo mundo escolheu A Atena No primeiro dia A Atena ganhou No primeiro dia De lavada Mas depois Nos outros seis dias Poseidon Lavou o chão Com a Atena Então dessa vez Eu vou estar escolhendo aqui Jurar lealdade A Hades E aqui a gente tem O eventozinho Que é de acordo Com o que a galera Está escolhendo Quanto mais pessoas Estiverem aqui Enviando peça E até mesmo Compartilhando E tudo mais Compartilha Ganha aqui um pouquinho De gema Beleza E aqui a gente Vai ter que farmar As pecinhas aqui Da espada de Hades Que nem foi Lá no evento Do Poseidon Beleza Aqui ó Desafie as missões Da campanha Titã Altar Dimensão Espaço astral Ou ruínas épicas Para ganhar o artefato Espírito da Terra Entregue o Espírito da Terra Para ganhar pontos Para a sua facção Vencedor de cada dia Será calculado A meia noite Durante o evento Os pontos serão distribuídos Dependendo de quem vencer Ou perder Beleza Isso daqui ó Faz uma alusão Ao capítulo Do santuário Da saga de Hades Que a gente Está vendo aqui ó Cada casa Que tem aqui ó E vai durar até O dia 21 Beleza Daqui a pouco Eu vou farmar até mesmo Para poder ajudar A facção aqui Que eu Escolhi Também temos aqui ó O carnavalzinho Que É Aquela festa Do castelo Que a gente tem que trocar Beleza O nosso personagem E a dica do dia É Danadinho Ou Inteligente Bom Eu imagino Quem seja Eu vou estar escolhendo aqui O Seiya Eu acredito que a gente Deva escolher alguma das crianças Que a gente tem E eu vou estar escolhendo o Seiya Beleza Vamos dar uma entrada aqui agora ó Carnaval Vamos lá participar A gente vai ser transportado Até o NPC Que vai estar nesse negócio Da festa aí ó Rolando aqui com o Seiya Ó É a Pandora Vou te dar açúcar Ninguém vai te levar essa noite E beleza Ganhei minha recompensa Duas gemas comuns Caixa de flores E poeira solar Se eu falar de novo com ela O que que acontece? Né Ela vai falar pra eu voltar No dia Seguinte Beleza Bom galera Então é isso aí Não tem muito mais coisa Pra gente ver A gente tem aqui Como falei Pra vocês Aquele evento lá Pay to win Que a gente consegue ver ó Bem aqui ó Resgate No ano novo Tem isso aqui Que a gente gasta Acesso mensal Que a gente já tem Restituição de cavaleiro A gente já tem também Aqui não tem mais nada Aqui na parte do carnaval A gente continua aqui ó Com quem gastar Aquela recompensazinha Pra quem gasta cupom Beleza E é isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar no curtir Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Eu te convido A descer a tela E clicar no botão Inscrever-se Clica também no sininho Pra poder ativar as notificações Pra você poder ser avisado De quando eu postar Um vídeo novo Aqui no canal Beleza? Bom Dá uma olhada aí Na descrição do vídeo Porque vai ter o link Das redes sociais do canal Link do blog A Toca do Loser E também o link Do nosso grupo Lá no Discord Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Valeu Falou E até A próxima E até a próxima E até a próxima